Paz e graça a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Queridos, eu trouxe pra vocês hoje aqui um vídeo sobre um rapaz, ele é filho de um ancião da Congregação Cristana Brasil, recentemente ele veio a público, gravou alguns vídeos no TikTok e ele saiu do armário, ele mostrou o que na realidade ele tem por verdade na vida dele e agora eu vou colocar a minha opinião sobre esse vídeo, sobre o que eu entendo nessa questão. Esse vídeo é esse que está rolando aí na tela pra vocês, ele narra como que ele era em 2015, é um vídeo que está no TikTok, como que ele era e agora como ele está, certo? E ele narra que ele está muito feliz, que ele está amando esse momento, entende? Nós temos não só um vídeo, mas nós temos vários vídeos, ele mostrando aí que ele está muito feliz. E aí existem muitas perguntas que pairam no ar, né? Aí as pessoas vão falar assim, como que pode? Que coisa suja? Que coisa imunda? As pessoas, os religiosos, eles vão falar assim, tira o fermento do meio de vós! Tira o pecador do meio de vós, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 5, né? Que as pessoas, elas têm a tendência de pegar 1 Coríntios capítulo 5 e machucar o seu próximo, condenar o seu próximo ao inferno, certo? Então, 1 Coríntios 5, as pessoas, elas não traduzem da forma correta e eles falam que tem que tirar e a pessoa de dentro da igreja, a gente tem que entregar essa pessoa nas mãos de Satanás. Então, Pedro, então, Jesus entregou nas mãos de Satanás porque o próprio Pedro foi contra a verdade de Jesus e o próprio Jesus falou, pra trás de mim, Satanás. 1 Coríntios capítulo 5, se você pegar a tradução correta na Septuaginta, a tradução correta ali, daquele delito que foi cometido ali, foi porneia, foi infidelidade. E a infidelidade, ela veio desde os tempos de Adão, quando Adão comeu o fruto. E ele ouviu dizer que se porventura ele comesse o fruto, ele ficaria semelhante a Deus, teria todo o conhecimento. Então, a primeira infidelidade foi ali. Ele transgrediu uma lei. E essa lei que ele transgrediu, infelizmente ele ficou debaixo dela até os tempos de Jesus. Em Malaquias capítulo 2, verso 10, não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados sendo infiéis uns com os outros? Então, a gente pode observar que o porneias aqui é a infidelidade. E a infidelidade é você tomar um outro caminho que não seja Deus. Entende? Então, nós temos adoração no nosso entendimento para com o Deus que fez os céus e a terra, então nós tomamos um outro caminho que não seja Jesus Cristo, que seja um outro caminho adorar anjos, como a congregação cristã no Brasil faz, e adorar o seu próprio ego, adorar o seu próprio ventre, como a congregação cristã no Brasil faz em todos os cultos, pregações de palavras, falando da vida das pessoas, mas não falando de Jesus Cristo. Isso é uma adoração do seu próprio ventre, então isso é uma apostasia. O sinônimo de infidelidade, de infiel, é aleivoso, desleal, falso. O próprio Jesus de Nazaré, ele combateu muito a falsidade, a hipocrisia, ele combateu, inclusive foi se falado sobre apostasia, perjúrio, traiçoeiro, traidor. O próprio Pedro foi um traidor quando ele traiu Jesus três vezes. O próprio Judas, inclusive, foi um traidor. O homem, ele tem a tendência disto. Mas o sacrifício perfeito, ele veio, sim, para perdoar e para religar novamente o velho Adão a Deus. O próprio bandido na cruz, ele foi perdoado e ele ficou da mesma estatura de Jesus Cristo, porque o próprio Jesus falou com ele, ainda hoje estarás comigo no meu paraíso. Então isso significa que ele entrou na mesma estatura de Jesus Cristo, porque no reino de Deus, nós somos todos iguais. O próprio Jesus de Nazaré falou, ele falou que o mesmo pagamento daqueles que cumprem a lei é o mesmo pagamento daqueles que não cumprem a lei. Que o pagamento é tudo igual. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 20. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Entreguei a Satanás é você tirar o fermento. É você mostrar a verdade. Está aqui, eu estou te mostrando o evangelho sem fermento. Agora, se porventura a pessoa coloca uma inverdade dentro da verdade, ela está nas mãos de Satanás, na mão da sua própria consciência, para que aprendam a não blasfemar, aprender a no entendimento. Não é que você vai para um fogo e esse fogo vai ficar queimando você, não. É para que você entenda, é tudo no entendimento. Correto? E esse Satanás, no grego, ele é opositor, tudo aquilo que se opõe à verdade do evangelho. Entende? Então vamos lá. Está escrito em Romanos 3, 3, que importa se alguns deles foram infiéis, a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira alguma. Então a nossa infidelidade nesse mundo terreno, ele não anula a fidelidade que foi feita em Cristo Jesus, porque nada poderá nos separar do amor de Cristo. Ok? Então está escrito isso nas escrituras em Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Aí eu me pergunto o seguinte, se está escrito que o fruto do Espírito é o amor, a alegria e a paz, por que as pessoas pegam primeiro Coríntios capítulo 5 para expulsar as pessoas de dentro das igrejas evangélicas? Por que as pessoas pegam primeiro de Coríntios capítulo 5 para condenar as pessoas e jogar na Cracolândia, jogar essas pessoas num problema psiquiátrico? Por que as pessoas pegam primeiro de Coríntios para julgar e condenar as pessoas ao inferno? Por que essas pessoas não entendem que existe algo que deva ser interpretado da forma correta aí? Porque se eu jogo uma pessoa fora da igreja, condeno essa pessoa e falo que o diabo, o Satanás, ele vai queimar essa pessoa para que o Espírito dela seja salvo no último dia, você acha que isso é a mesma coisa de amor? Você acha que está coerente isso? Não tem coerência uma coisa com a outra. Se eu condeno uma pessoa ao inferno, eu não estou tratando essa pessoa com amor. Se eu condeno uma pessoa usando a Bíblia para Satanás, entregando ela na mão de Satanás, eu não estou usando de amor para com ela. Sendo que as Escrituras deixam claro, é uma obrigação do cristão amar o seu próximo, como a você mesmo. Então, do mesmo jeito que você se vê nesse espelho, você não vê Jesus Cristo em você pelo espelho, então agora você precisa ver também o teu próximo nesse mesmo espelho. É com a mesma medida que você julga, você também é julgado. Galatas capítulo 6, verso 9 Então, essas pessoas que utilizam da Bíblia para julgar e condenar as pessoas e colocá-las no inferno, falando que vai ter um fogo, que não é um fogo de um minuto, dois minutos, é um fogo eterno. Então, a pessoa já sofreu aqui na Terra sendo condenada por causa da sexualidade dela. E ainda ela é condenada para o inferno, onde ela vai passar os séculos e séculos queimando um fogo, segundo as palavras deles. Mas eles falam que isso é amor. E Galatas capítulo 6, verso 9, fala que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. E esse fazer é entender. Não é praticar, é entender o bem. Como Cristo, como Deus nos amou na cruz, vamos amar o nosso próximo no entendimento? Efésios capítulo 4, verso 2 Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Mas as pessoas fazem vídeos, as pessoas sobem nos púlpitos, As pessoas vão em praça pública para condenar as outras e falar Olha, no último dia você será condenado por causa da sua sexualidade. Por causa que você não foi perfeito. Mas você próprio não consegue ser perfeito nessa vida. Por que você condena o teu próximo usando a Bíblia? Usando as Escrituras? Será que você está pregando o amor? Então, vamos lá. As Escrituras falam em Colossenses capítulo 3, verso 12 Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão e bondade, humildade, mansidão e paciência. Não, mas eu prefiro pegar primeiro Coríntios capítulo 5 e falar Olha, nós temos que combater isso, e nós temos que colocar esta pessoa nas mãos do diabo, Nas mãos do inferno. Porque pra isso, essa pessoa nasceu pra ser condenada. Então, mais fácil é eu condenar e tirar essa pessoa de dentro da igreja. E essa pessoa, nesse exato momento, ela diz que ela está num momento muito feliz da vida dela. E eu não descarto isso. Eu não descarto isso. Nós temos que combater, sim, a heresia. A heresia que vem contra o Evangelho. Contra o Evangelho. Quando você faz um culto, falando de você mesmo, olha, amanhã vai acontecer isso, amanhã eu vou te abençoar, amanhã eu vou fazer isso, vou virar teu cativeiro. É um culto de adoração aos homens. É um culto de adoração ao seu próprio ventre. Nós devemos combater isso. Mas amar o nosso próximo como a nós mesmos é pra poucos. É um dom que é pra poucos. João capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Inclusive, o próprio Jesus de Nazarele falou, vocês vão ver as prostitutas entrando no meu reino primeiro do que vocês. Ok? Então, fica aqui essas palavras, pra meditação, pra nós deixarmos de julgar, condenar, mas amar o nosso próximo. Nós devemos combater as palavras, nós devemos combater as heresias que são ensinadas pra escravização das pessoas. Mas condenar as pessoas ao inferno, isso, nós não temos o poder. Porque o próprio Jesus, ele pegou a orelha daquele homem do exército e colou de novo. E falou, não, você não entendeu o que eu vim fazer. Amar o teu próximo é um dom que é pra poucos. Pense isso e ame o teu próximo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações e acolha mais, perdoe mais, ajude mais, tenha compaixão mais do teu próximo, porque eu tenho certeza absoluta que a mesma alegria que ele sente, é a mesma alegria que você também vai sentir quando você se colocar no lugar dele. Deus abençoe a cada um. Paz e graça a todos.